Em 1968, por causa de um medicamento ingerido por sua mãe durante a gravidez, o francês Pascoal Kleiman nasceu sem braços. Ainda criança, aprendeu a ler e escrever com o avô e compreendeu cedo que usando os pés poderia superar qualquer limitação. Tinha a certeza de que a deficiência física não poderia impedi-lo de conquistar seus sonhos. Por esse motivo, em 1989, Kleiman tomou a decisão que mudaria o rumo da sua vida. Trancou o curso de Direito e se profissionalizou como DJ e produtor musical. Começou tocando para os amigos e apesar das dificuldades em encontrar locais que o aceitassem para tocar, não desanimou. Em pouco tempo, conseguiu provar que era tão capaz quanto qualquer outro profissional e foi além disso. Como o DJ se destacou não só por tocar com os pés, mas pela capacidade de mixar diferentes estilos de maneira singular e original. Logo passou a dar shows pela Europa, Austrália, China e Estados Unidos e já tocou até em uma discoteca em pleno deserto no Oriente Médio. Em 2009, foi eleito um dos melhores DJs locais e já percorreu 88 países com a promoção do filme sobre sua vida, no qual declara A persistência e a capacidade de adaptação são minhas armas secretas. O que consegui foi me adaptando e acreditando em que tudo é possível. Além de ter tocado ao lado de grandes nomes, grandes clubes e festivais, Clayman abriu uma escola para DJs e VJs. Hoje, é casado e tem dois filhos perfeitos, mas que também estão aprendendo a usar os pés para atuar como DJs. As mesmas coisas que as outras pessoas fazem com as mãos, eu faço com os pés. Gosto de cozinhar e jogar videocase. Tudo é possível. Sigam seus sonhos e não desistam. Desistir é a saída dos fracos. Insistir é a alternativa dos fortes. Nação dos 318, ensinando a ultrapassar limites.